Se ele tivesse matado o patrão, será que a história seria a mesma? E a Sueli Bastos, do Coqueiral. Vergonhoso, parra a justiça no nosso país, onde um homem que foi exigir os seus direitos é assassinado de forma covarde. Concordo plenamente com cada palavra que você disse no começo do Balanço Geral. Obrigado, viu? E o Antônio, do 14 de novembro. Hoje se mata por qualquer motivo, já pensando que não vai ser punido. Enquanto não mudar as leis brasileiras, cada vez mais vai haver casos assim. Se houver penas mais rígidas, as pessoas vão pensar três ou quatro vezes antes de cometer um crime. Participe comigo, tá? Estou esperando a sua mensagem aqui no nosso WhatsApp. 991-37-2970. Quero chamar a Roberta Cunha mais uma vez aqui para falar da atualização de Pato Branco. Ontem nós mostramos aqui, Roberta, imagens que a própria polícia pediu para que nós exibíssemos para tentar encontrar um cara que estava aterrorizando mulheres na cidade. Qual que é a notícia agora sobre esse caso, Roberta? Parra, ele foi detido e prestes a fazer mais uma vítima. Para quem não acompanhou, este tarado de Pato Branco, como é conhecido, fez quatro vítimas nos últimos dias. Estava sendo procurado pela polícia. Uma das vítimas, inclusive, conseguiu gravar pelo celular. Essas imagens foram divulgadas e uma mulher, na madrugada de hoje, acabou ligando para a polícia e falou Olha, tem um homem rondando a minha casa. E graças às imagens que repercutiram aí por todos os lugares, tanto aqui na RIC TV, também nas redes sociais, essa mulher falou para a polícia. Eu vi as imagens, eu tenho certeza que é ele. A polícia foi até lá, então, mas quando a equipe se aproximou, o tal do tarado tentou fugir. Mas não deu muito certo, não. Ele acabou detido pela polícia militar e com ele as equipes encontraram um simulacro que ele usava para ameaçar as vítimas e também um facão. Mas olha, ele não era procurado só pela polícia do Paraná, não, viu? Ele também tinha um mandado expedido no Rio Grande do Sul. Vamos ver o que diz a tenente da polícia militar de Pato Branco. A equipe policial solicitou apoio de outros policiais para realizar o cerco para conseguir abordar esse indivíduo. Por volta das duas horas, os policiais militares logaram êxito em realizar a abordagem desse indivíduo que acabou fugindo ali por várias ruas. E constatou ali que contra ele havia um mandado de prisão expedido pelo estado do Rio Grande do Sul pelo crime de estupro. Então, havia ali o mandado de prisão expedido pela primeira vara de execução criminal regional de Caxias do Sul, pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, pelo crime ali de estupro ocorrido em Bento Gonçalves, no estado do Rio Grande do Sul. Então, foi de conhecimento também da equipe policial que esse indivíduo, ele estava sendo procurado também pelas autoridades policiais aqui do estado do Paraná por também ser suspeito da prática e tentativa de estupro contra as mulheres, principalmente aqui no município de Pato Branco. Que pilantro, cara, né? Que bom que foi preso e que importante a força que nós temos como televisão, de poder divulgar as imagens e as pessoas saberem do caso e ajudarem a polícia também para a prisão desse estuprador. Meio dia 31. Troca de imagem para mim para mostrar para vocês uma cena de crueldade contra...